Boas pessoal, eu sou a Janete Tavares e estas são as notícias da Hipop, sou eu. O nosso bairro, programa de rádio Cidade, totalmente dedicado a Hipop Tuga, é apresentado por Joana Pérez. Todas as segundas, das 10h à meia-noite, podes contar com muito Hipop Tuga e uma entrevista. Já passaram pelo nosso bairro MCs como Mundo, Sam, Fenix, RDC, Nine Miller e Malabar. A Cidade FM a marcar pontos no Hipop em Portugal. Já sabes, todas as segundas, das 10h à meia-noite, o nosso bairro na Cidade FM com a Joana Pérez, que também é DJ de Hipop. Eu sou a Janete Tavares e estas são as notícias da Hipop, sou eu e para mais subscreve o nosso canal. A Cidade FM a marcar pontos no Hipop, sou eu e para mais subscreve o nosso canal.